Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarillo Vieira e hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos pegar a dissertação de mestrado da Tatiana Chang-Waldman. O acesso à educação escolar de imigrantes em São Paulo. A trajetória no direito, São Paulo-USP. Então é uma dissertação de mestrado, foi defendida por ela na Faculdade de Direito da USP, no Rádio São Francisco, e ela trabalha com direitos humanos. Então, vamos lá. Primeira questão. A nossa pesquisadora, ela trabalha com uma tese, como eu disse, do direito. Então, ela vai do direito, mas é bom lembrar dos direitos humanos. Ela é versada em direitos humanos. Então, é uma área de conhecimento extremamente importante. Então, vamos lá. Primeira questão. Ela mostra o problema. Qual que é o problema? O Brasil, ele é signatário de uma série de acordos internacionais para receber imigrantes. Desde imigrantes, imigrantes, quando ela fala imigrantes, é em todos os sentidos. Desde imigrantes que são, por exemplo, exilados políticos, até imigrantes que estão, que na verdade são refugiados de guerra, por exemplo, como os sírios que estão aí, ou de catástrofes, ou mesmo imigrantes que vêm para cá para trabalhar ou estudar. Então, o Brasil é signatário desses acordos internacionais. No caso específico que ela trabalha aqui, ela vai estar relacionando todo esse processo com a educação. O foco dela aqui nesse texto é a educação. Então, ela vai mostrar que o Brasil, ele é signatário dessas políticas e ela vai reconhecer que isso é um avanço, isso é algo civilizatório. Entretanto, ela mostra que o Brasil, e no caso mais específico as instituições escolares, não estão, essas instituições escolares, desculpe, não estão preparados para receber esses estudantes que vêm para cá. Sobretudo, os estudantes do ensino fundamental 1, 2 e também do ensino médio. Perfeito? Então, é isso. Então, ela fala, né, que foi permitida a entrada desses imigrantes no Brasil, mas não ocorreram iniciativas públicas no sentido de integrá-los à sociedade brasileira. Em outras palavras, o Brasil recebe, mas não acolhe. É essa que é a diferenciação. Receber é uma coisa, acolher é outra. Então, ela defende a tese de que é necessário, além dos tratados assinados, né, os tratados internacionais assinados entre o Estado brasileiro e nos fóruns, desculpa, né, estrangeiros, é necessário, ou internacionais, é necessário que o Brasil crie condições para integrar, acolher essa população que está chegando no Brasil. Como eu disse, sobretudo, sobretudo, as crianças, tá? E aí o foco dela é São Paulo, certo? Ela coloca que São Paulo recebe um grande número de imigrantes, aí nós poderíamos citar vários. Nós poderíamos citar haitianos, sírios, palestinos, bolivianos, certo? Além de outros. Esses imigrantes chegam, entretanto, a escola não está preparada do ponto de vista pedagógico para recebê-los. Então, veja só, não existe uma estrutura adequada e nem uma proposta. Aqui que é importante, ela não usa esse termo, eu que vou utilizar para a gente trazer aqui mais para a área da educação. Não existe um projeto político pedagógico. Não existe, não foi construído um projeto político pedagógico nas escolas, no caso específico de São Paulo, para receber, para acolher, esses filhos de imigrantes que aqui estão. Detalhe importante para efeito de uma prova de concurso público para a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, se nós estudarmos os documentos institucionais, Revista Magistério, por exemplo, o Mais Educação São Paulo, todos esses documentos institucionais da Secretaria Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, deixam muito claro, ou deixam muito claro, a preocupação pela diversidade. A diversidade aqui também, no caso, abarca essa questão que eu acabei de citar, ou seja, os imigrantes. Perfeito? Então, a Prefeitura de São Paulo, ela tem essa preocupação, e ela está tentando construir um projeto político pedagógico que abarque essas crianças. Entretanto, ainda é muito incipiente. E aí ela coloca, ó, aqui eu vou ler, porque tem o termo que eu estava utilizando, quer ver só? A falta de preparo das instituições de ensino para lidar com a diversidade cultural e social em sala de aula. Perceberam? A diversidade cultural e social que ela está se referindo é dos imigrantes. Correto? Nesse sentido, vamos agora tentar trazer para o nosso campo a falta de um projeto político pedagógico que abarque essa diversidade cultural e social. ela impossibilita ou dificulta a adaptação ou a integração desses sírios de imigrantes na escola, nos estabelecimentos escolares de São Paulo ou na sociedade como um todo. E aí ela coloca o problema. Desculpe, eu errei aqui, vamos avançar. Isso, desempenho. O que que acontece? Esse problema, ou essa dificuldade, ou melhor dizendo, vamos trazer novamente nosso tempo, essa inexistência de um projeto político pedagógico que contemple as necessidades desses imigrantes ou desses filhos de imigrantes, compromete sensivelmente o seu processo ou o processo de aprendizado dessas crianças. E outras palavras, ao não ser, ao não existir um projeto político pedagógico dentro da escola que atenda a realidade, que compreenda a realidade desses, educando os filhos de imigrantes, consequentemente, compromete o seu desempenho escolar. Agora, veja só, não é apenas o seu desempenho escolar, compromete a sua formação enquanto indivíduo, a sua formação enquanto ser humano. Consequentemente, ele vai se tornar um sujeito em conflito. A sua identidade humana, a sua identidade cultural, todo isso vai estar comprometido. E por isso que ela coloca variações no rendimento e na conduta, dificuldades com a língua local e conflito nas relações sociais com outros alunos. Então, veja só, aqui tem vários problemas. Tem desde o problema das condutas, que aí a gente pode dizer as questões de cultura, as questões culturais, nós podemos dizer o obstáculo da língua. Tudo isso acaba criando ou estabelecendo ou alimentando relações muito conflituosas entre esses estudantes. Não é raro, que é um depoimento que eu vou dar, para enriquecer essa discussão. E ela também cita alguns, mas não é raro encontrarmos dentro das escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, em São Paulo e com certeza no restante do Brasil, cenas ou situações, o melhor dizendo, extremamente aviltantes, impostas pelos alunos brasileiros, filhos de brasileiros, aos alunos estrangeiros. Desde violência física, passando por extorsão, passando por violência psicológica. É muito comum esse tipo de coisa. Agora, não podemos dividir o mundo entre bens e entre ruins e maus. Entre vítimas e algozes. Não é tão simples assim, nesse caso específico. Por quê? Porque, na verdade, não existe um preparo e essas crianças acabam se degladiando. E é aquilo que nós já discutimos em outras oportunidades. Por não terem uma formação dentro dos princípios da dignidade humana, por não serem formados, mas sim apenas circunscritos ao conteúdo, ao currículo, esses jovens acabam mantendo relações perversas e não relações humanas. Portanto, é necessário criar um projeto educacional dentro dessas escolas, um projeto político-pedagógico dessas escolas, que seja ou que vise a formação do indivíduo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, volto a dizer, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ela tem essa preocupação. Infelizmente, nesse texto, a nossa autora não trabalha essa questão. Mas, para nós, educadores, e para vocês que vão prestar qualquer tipo de avaliação nesse sentido, é necessário ter isso muito claro. E aí entra a questão da família. A falta de participação e apoio dos pais, que é um caso geral. As famílias não participam em virtude do trabalho. É muito comum isso nas famílias brasileiras. No caso das famílias estrangeiras, eles também não fogem à regra. Eles têm as suas atividades, e muitas vezes uma atividade muito mais complexa, muito mais aviltante do que a da realidade brasileira. Até porque muitos deles trabalham em condições ilegais, muitos deles trabalham, quando eu digo em condições ilegais, eu poderia ser mais claro, né? Trabalho semi-escravo. Certo? Muitos deles são ameaçados. As famílias são ameaçadas. Muitos deles trabalham fazendo bico. Então, se a participação de uma família brasileira já é difícil, imagine a participação dessas famílias em virtude disso. Além do que também, eles não foram acolhidos, eles foram recebidos. Então, eles também têm problemas no que se refere à educação, das relações culturais, melhor dizendo. Eles têm problemas no que se refere ao idioma. Então, tudo isso impede a participação deles na escola. E, consequentemente, a escola não consegue construir o seu projeto político-pedagógico com a participação familiar. Aí, ela fala na questão do preconceito. É óbvio. Olha, todos nós sabemos que vivemos uma sociedade brasileira extremamente racista e preconceituosa. E elitista. E a mídia fortalece, ela divulga essa visão. Ou, em outras palavras, A mídia, ela cumpre a sua tarefa ideológica, né? Ou, sua tarefa ideológica de propagar o preconceito, propagar o racismo, propagar a desigualdade de classes, propagar o elitismo. E, consequentemente, essa onda migratória de jovens, de famílias que vêm pra cá, sofre com tudo isso. Detalhe importante. Foi feita uma pesquisa num jornal aí, que eu não vou citar o nome, até porque não merece ser citado, e, entretanto, esse jornal soltou uma pesquisa. E ele mostra muito claramente que a população de São Paulo, sobretudo a da classe média, ela acredita que os imigrantes europeus vêm pra cá, pro Brasil, pra contribuir. Então, eles são bem recebidos. Já os imigrantes latino-americanos, já os imigrantes africanos, já os, em outras palavras, imigrantes de países pobres, são considerados aqui indesejáveis. Indesejáveis em virtude do fato que, segundo eles, eles não vêm pra contribuir em nada. Ora, isso é um tremendo de um absurdo, né? Esse é o cúmulo do racismo, é o cúmulo do preconceito. E a mídia alimenta isso. Tanto é que nós observamos em várias cidades do Brasil violência explícita, inclusive através de arma de fogo contra imigrantes, como foi o caso em São Paulo, no caso dos haitianos, que foram baleados na região aqui do Glicéride, na região central de São Paulo. Então, na verdade, ela questiona isso e mostra que nós precisamos, que a escola precisa quebrar esses preconceitos. E só vai quebrar esse preconceito através da construção de um projeto político-pedagógico que mostre a importância dessas famílias, desses imigrantes no Brasil. E mostra que eles precisam ser agregados a nossas sociedades, acolhidos, porque eles têm muito a nos oferecer, tanto no que se refere ao trabalho, quanto se refere ao conhecimento. Aliás, lembre-se, o Brasil é uma sociedade constituída sobremaneira por pessoas vindas de fora. Os únicos habitantes que realmente são nativos dessa terra são os nossos índios, que infelizmente nós sabemos qual foi o seu destino. Extermínio e até hoje são exterminados. Os negros vieram para cá através da escravidão, os portugueses através das navegações para exploração e daí vieram outras tantas etnias para cá. Mas o fato é que essa mistura étnica é que construiu esse país. Essa diversidade é a nossa riqueza. E somos um exemplo para o mundo. Enquanto o mundo, digamos, mundo tal, eu não gosto desse termo, mas vamos lá, esse mundo globalizado está aprendendo agora o que é a mistura ética, nós já sabemos disso desde o século XVI, com o processo de colonização. Então, nesse sentido, é preciso quebrar o preconceito de que esses imigrantes vêm para cá apenas para tirar emprego, apenas para se beneficiar dos serviços públicos. Não é verdade. Eles têm muito a acrescentar. Eles têm muita riqueza cultural. Eles têm muito a oferecer em termos de trabalho, conhecimento e cultura. E aí ela coloca que esse preconceito, ele é levado para dentro das escolas. E a escola não sabe como combatê-lo. Então, veja só. Coloca que a inclusão de imigrantes no sistema de ensino nacional vai se defrontar também com o problema dos docentes. Esses docentes não estão preparados para trabalhar com esses imigrantes. Não só os docentes, mas o próprio currículo. É necessário, portanto, criar um currículo novo ou nos apropriarmos desse currículo para que, a partir daí, possamos construir um projeto político-pedagógico que abarque esses imigrantes ou filhos de imigrantes. E aí, no caso, é necessário que os docentes reflitam as suas práticas pedagógicas para que, a partir daí, possa ter uma prática pedagógica condizente com essa nova realidade que é a realidade dos imigrantes. Aí ele volta na questão dos pais. Aí ele vai mostrar o descaso dos pais, das escolas, desculpe, para com os pais. Então, veja só. Aqui ela vai pegar uma questão burocrática que eu vou ser obrigado a ler, porque vai pegar aqui umas questões jurídicas. Olha só. A falta de orientação dos pais, o descaso de muitos colégios que ainda negam o ingresso de alunos estrangeiros indocumentados, ou seja, que não têm documentos, ou que permitem o estudo, mas não garantem o certificado de conclusão do curso. É necessário que a Secretaria Municipal de Educação, ela resolva esse problema. Como trabalhar isso? Até porque nós não podemos deixar nenhuma criança fora da escola. Então, aí ela aponta a solução, que obviamente parte do Estado. O Estado, por sua vez, portanto, deve enxergar como um país receptor de tais fluxos migratórios. Em outras palavras, é necessário que o Estado brasileiro, ele abra os olhos de que não basta apenas ser signatário dos tratados internacionais. É preciso criar, segundo ela, políticas públicas, no caso específico na área educacional, para acolher esses jovens, para acolher essas famílias e, consequentemente, os seus filhos na escola. Em outras palavras, é preciso integrá-los à sociedade brasileira. Agora, essa iniciativa passa imperiosamente pelo Estado. É imprescindível que as instituições públicas tenham conhecimento de que esses migrantes e filhos de migrantes são parte da população residente no Brasil e garanta, portanto, o acesso. Aqui eu também vou ler um pouquinho porque é a parte do direito, então a gente precisa ver isso. Demanda o acesso efetivo aos direitos fundamentais garantidos em nossa legislação. Então, aqui ela já está apontando que na legislação tem esses direitos fundamentais. Se para tanto é necessário reconhecer suas especificidades, deve se desenvolver com prioridades políticas com esse fim. Então, políticas públicas seguindo as nossas deliberações na legislação. Em outras palavras, eu não sou advogado, mas vamos lá, as leis existem. É preciso dar concretude a essas leis. E é preciso que o Estado tome a frente. No caso específico aqui, a Secretaria Municipal de Educação. O Estado abriu as portas para que esses imigrantes viessem para o Brasil e que seus filhos estivessem aqui. Consequentemente, é necessário que as Secretarias de Educação, no caso específico de São Paulo, ela incorpore esses meninos e meninas. E, a partir daí, crie um projeto político-pedagógico onde que eles sejam inseridos, onde as suas necessidades sejam contempladas. Então, a integração está condicionada por um lado, aqui, ó, a adoção de políticas que promovam a compreensão por parte dos imigrantes, dos valores e regras da sociedade onde pretende se inserir, mas, por outro lado, o respeito e a diversidade cultural dos imigrantes. Perfeito? Então, é preciso um trabalho também de esclarecimento para que possamos trazê-los para cá, possamos incorporá-los na nossa sociedade. e que eles tenham ciência, dimensão de onde que eles estão e quais são os valores que norteiam a nossa sociedade, para que, a partir daí, eles possam assimilar esses valores. Para que, a partir daí, assimilar os valores não quer dizer que eles vão destruir o deles, mas que eles possam ter a dimensão de onde eles estão. Correto? Então, é isso, meus caros. Mais uma vez, eu agradeço a vocês. Mas, só para nós concluirmos, é necessário estarmos atentos para a realidade que nós vivemos. Brasil, no caso específico de São Paulo, é uma verdadeira torre de Babel. Temos pessoas do mundo inteiro, de todas as nacionalidades, e precisamos integrá-las, acolhê-las e quebrar todos os preconceitos, todos os racismos. Somos todos pertencentes a uma única comunidade, que é a comunidade humana. As fronteiras, elas foram criadas, mas elas não são, ou elas não deveriam ser, pelo menos, fronteiras entre seres humanos. Correto? Então, que todos os imigrantes, todos os seus filhos sejam bem-vindos, sem distinção de cor, credo, origem, social, ou de país, ou de nacionalidade. Todos bem-vindos e vamos trabalhar a diversidade. Essa é a nossa tarefa enquanto educador. É isso que a Prefeitura de São Paulo exige. Então, é isso, meus amigos. Mais uma vez, agradeço a atenção e aquele abraço. e aí e aí Obrigado.